Eu, por exemplo, quando comecei na Globo, eu comecei no Sai de Baixo. E a gente tinha o personagem do Caco Antibes. Então, cara... Aquilo era... Assim, a gente se divertia tanto na redação. A gente ralava pra cacete, sofia pra caramba, ganhava mal. Era uma outra época da Globo. Mas a gente se divertia fazendo e se divertia vendo o programa no ar. E a coisa mais engraçada é que o Caco falava altíssimos absurdos e era justamente esses absurdos o que as pessoas comentavam no dia seguinte. A gente tinha um programa que era o seguinte. A gente ia ao ar domingo à noite. Aí, na segunda-feira de manhã, a gente se reunia pra redação, mas antes de ir, a gente passava na padaria que tinha ali no Leblon, que a redação ficava no Moçê Leblon ali no Rio de Janeiro. Aí a gente ouvia a conversa das pessoas. Invariavelmente, sempre tinha alguém comentando um bordãozinho, uma falinha. E o Caco Antibes era um sucesso absoluto, mais do que o Tom Cavalcante. Ah, é? E o Tom Cavalcante era a grande estrela cômica ali. Mas o Falabella, ele conseguiu canalizar uma visão de mundo. Ele era o vilão. Ele era o rico rindo de si mesmo, de como ele é ridículo. Exatamente. E o pobre rindo daquilo. Olha que absurdo que o cara tá falando, velho. Aí eu lembro que ele colocou uma piada uma vez. Que assim, a gente falou, a gente vai preso. Ah, é? Isso em 2000, gente. Isso aí em 99, 2000. Ou seja, mais de 20 anos isso. Não, acho que foi em 98. Que ele, não, foi em 99, que ele fazia aquelas brincadeiras assim. Porque hoje, todo meu pior dia, né? Aquela coisa assim. Eu peguei um ônibus. Aí assim, eu peguei o ônibus. Quando fui entrar, aquela gente marrom. Eu falei, ferrou. Caramba. Isso em 99, eu falei, ferrou. Aí eu lembro, no final do programa, a gente se ligava, né? Assim, cara, que caco é aquele que ele colocou? Ah, já tinham comentado pra gente isso lá, não sei o que. Não vai dar em nada. E não deu. Hoje em dia... Hoje teria um carro da polícia na porta pra te levar, entendeu? Assim, o próprio Falabella. Ele não conseguiu fazer. Ele foi quase cancelado no Sexo e as Negas por causa do nome do seriado dele. O Sexo e as Negas. É mesmo? Sim. Eu lembro que na época deu um grande buchice em cima disso e tal. Eu nem lembro se mudou o nome do seriado ou não. Mas ele defendeu e eu fiquei a favor dele. Claro que eu acho o Falabella um gênio. Entendeu? E tem que ter essa liberdade. Mas as coisas mudaram. Entendeu? Assim, tá, olha só. Eu acho que as coisas mudaram. Algumas coisas mudaram para melhor. Mas o que tá vindo na cambulhada, o que tá vindo atrás dessas mudanças não é tão bom, não. Cara, essa capacidade... A gente vai perder a capacidade de rir da gente mesmo. Ferrou, cara. Sim. Sim. Não pode. Já foi num velório. Tem a tristeza. Depois de um tempo, é só piada, cara. Sim. É a galera tá tão ruim que precisa de piada pra soltar. Começa um fazendo piada, o outro começa a lembrar dos momentos engraçados com aquela pessoa. Cara, os velórios da família do meu pai, principalmente, são milários. É, então... São milários. A gente ri muito, lembra de coisas engraçadas. Ainda mais do meu avô e da minha avó, que tinha histórias ótimas, entendeu? A gente vai perder a capacidade de rir. E aí, eu acho assim... Eu não acho que isso vai acontecer de fato. Porque o que acontece? Eu me inspiro muito no livro... Esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Foice e o Martelo. Esqueci o nome em inglês. Que é um livro que conta a história das piadas soviéticas, das piadas comunistas. Ah, é? É. É sensacional. O livro tem piadas maravilhosas, enfim. Mas ele conta a história de como as piadas ajudavam as pessoas a meio que aliviar a pressão política, né? E assim, e como elas tinham que contar em segredo, né? Elas tinham que contar em segredo. Por quê? Porque qualquer piada anticomunista, você podia ser preso. E tem vários relatos de histórias de gente que foi pra Sibéria por causa de uma piada. Por causa de uma piada. Por causa de uma piada. Ou seja, o cancelamento comunista. O cara pega e diz, ok, você fez uma piadinha. Às vezes o cara contou pro amigo num bar. Se tivesse algum agente lá, assim, soviético, opa, levava o cara do dia seguinte. É que o humor tem um poder muito foda. O humor tem um poder muito foda. O meme tem um poder foda. A piada, a caricatura. Mas aí que tá. O humor no mundo comunista, no mundo soviético, correu solto. Hoje tem vários livros. É mesmo, cara? É sensacional. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Foi-se o Matelo. Acho que o nome do autor é bem... É bem... Não é bem ret. Se puder pesquisar aí... É impossível ter um cara se apresentando no palco fazendo piada sobre o regime. Não, não, não. Não existia. Não existia. Não existia. Não. Aí, é muito legal. Existia o humor oficial. Aquele humor permitido. Ah, claro. Como tem hoje também, né? Como tem em Cuba também. Como tem em Cuba, exatamente. E aqui também. Hoje em dia você tem comediantes contratados, entendeu? Pra fazer humor, entendeu? Assim, que não agride ninguém. Ou melhor, ou que só agride quem o seu contratar, a sua empresa que te contrata permite que você bata, entendeu? É. Sabe? Ben Lewis. Ben Lewis. Exatamente. É, Ben Lewis. Foi-se o Martelo. É sensacional. Eu recomendo o livro. E aí, assim, e aí ele mostra como as piadas sobreviveram, né? E eu acho que vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Porque hoje... O humor vai sobreviver a tudo isso. Não, cara, eu, assim, eu vou falar. Você tem WhatsApp de família, né? De amigo de escola. Bicho, eu só recebo absurdos. É só absurdos. É só absurdos cabelos. É absurdo cabelos. Absurdo cabelos. Aquela coisa que ninguém pode falar e virou uma confraria. É, cara. Virou uma confraria. Então, assim, você recebe piadas de todos os tipos. Isso acontece, tá, gente? Assim, sei lá. Todo mundo sabe o que acontece. Todo mundo sabe o que acontece. As pessoas riem daquilo, entendeu? E vem piada machista, vem piada racista, vem piada antifeminista, vem putaria pra caramba. Vem. Ou seja, a gente tá vivendo um grande momento hipócrita, entendeu? Assim, da mesma forma... Como droga tá sendo passada assim. Olha que pior, cara. É passada, exatamente. Olha essa piada aqui, cara. Isso tá acontecendo. Né? Assim, meu pai me manda às vezes uma piada e fala assim, pai, caramba, nem... Sabe, até eu fico assim, né? Mas por quê? Porque não existem mais canais oficiais pra isso. Ou seja... A Globo tá sem humor, né? É. Como fazer humor na Globo hoje? É. Como fazer humor na Globo hoje? Entendeu? A Globo comprou uma briga, assim, progressista, né? Assim, hoje acho que é a empresa mais progressista do mercado e olha que, pô, eu trabalho pra Netflix. Assim, sabe que tem muita coisa também. Ainda a Netflix tem uma coisinha ou outra, agora a Globo não, cara. É, mas a Netflix, assim, você tem muito mais liberdade criativa. Eu vou falar, eu, assim, aquela coisa, você vai falar mal da Globo? Não, eu não vou falar mal da Globo porque a Globo me fez, eu gosto muito da empresa, respeito pra caramba a história da empresa, mas eu acho que o que estão fazendo com a Globo hoje, né? Você não tem liberdade criativa. Desculpa. Eles estão se distanciando do público, né? Eles estão aqui e o público aqui. E a Globo não era isso, a Globo estava junto. Eles jogaram a toalha, entendeu? Assim, a impressão que dá, quando você vê qualquer produção da Globo hoje, né? Você percebe que, assim, esqueça a criatividade, vamos apenas fazer algo do bem. Virou uma grande emissora progressista educativa, entendeu? Onde o autor não tem liberdade para ousar, não tem liberdade para brincar, porque o que acontece? A gente sabe que o ciclo ali dentro é muito fechado. Você não vai ter um especial do Chapelle quebrando barreiras lá dentro. Porque ele não vai ser permitido. Aquilo não vai ser exibido, né? Os projetos mais ousados e arriscados são jogados para o escaninho. E aí entra projetos como, sabe, vamos falar de escolas... Eu perturbo muito o pessoal do Segunda Chamada, né? Assim, vamos falar de escolas onde tem alunos transgêneros, índios, não sei o que e tal. Ok, já vou assistir. O Round 6 está matando gente que não tira na cabeça. O que eu vou ver? O Round 6 é o maior sucesso mundial. Tiro na cabeça e destrói a galera. Aí vem o seriado do Segunda Chamada, né? A grande novidade da temporada é um aluno índio. Cara! Sério mesmo? Sério. Eu estava no trailer. É um aluno índio. E as discussões internas ali de como... Mas é isso, cara. Entretenimento. Entretenimento é isso. Ele pode até ensinar alguma coisa, mas ele tem que ser entretenimento. A galera está esquecendo. Tem que ter prazer. O que ele vai fazer na sala, cara? Até fiz brincadeira no Facebook. Ele vai fazer o quê? Ensinar a tirar leite da seringueira pra fazer camisinha. Aí vai evitar a gravidez desejada. Porque é só isso. Tudo é voltado pra ajudar a sociedade em alguma coisa. Eles têm uma missão de ajudar. Bicho, eu não quero ser ajudado. Eu quero ser entretido. O público quer rir. O público quer se divertir. O público quer leveza. E a leveza não está ligada diretamente a uma piada leve. Não. O público quer ter liberdade. Eu acho que hoje a Globo está muito fechada criativamente. Em tudo. E aí quando faz alguma coisa pra ousar, você já nota que vem com um carimbinho assim, ó. A gente permite até aqui, tá? Tem uma coleira ali. Cara, desculpa. Isso é a morte criativa de uma empresa. Isso é a morte. A gente está vendo a Globo morrer criativamente. Já não tem programa infantil há anos. Já não tem programa de humor agora. Entendeu? Acabaram com uma aliação que revelava novos talentos, que tinha uma ousadia ali. É verdade. Acabaram com uma aliação. A coisa mais diferente que tem reality show lá, que tudo pode acontecer. Por que reality show? Tudo pode acontecer. Você não controla o texto. É. Você não controla a criatividade. Por que o reality show... Os caras não percebem isso? Cara, perceber, percebem. Mas falta culhão, culhão de quem está lá pra peitar a mídia. Pra peitar a mídia. Pra peitar a... Essa minoria barulhenta. Essa minoria barulhenta. E assim, também tem uma coisa que é meio confortável, tá? Porque aí, vamos falar. Existe uma coisa, assim, de um certo conforto nesse sentido. Porque é o seguinte. Como a emissora, ela tem uma audiência inicial tranquila. Era mais tranquila do que antes. Mas ainda tem. Então, tipo assim, tá bom. Não vamos comprar barulho. Ainda estamos liderando. Ainda estamos liderando. A Record nunca conseguiu bater a gente. O SBT nunca conseguiu bater a gente. É o mal da concorrência ruim. Assim, se a Globo tivesse uma emissora concorrente minimamente com capacidade criativa pra bater bateria rapidinho. Entendeu? Porque a Globo sofre nesse sentido. Aí, assim, eles ficam confortáveis. E aí, cara, aonde isso pega lá dentro? Os autores que gostam do confortável, né? Ou seja, não vamos ousar. Vamos fazer coisas lacradoras e tudo mais. Porque ninguém vai nos bater. Porque a crítica não vai nos criticar. Porque aquela coisa... Vai ganhar prêmio. Vai ganhar prêmio. Não, a velha arada do APCA vai dar... Oh, que lindo. Patrocinador. Patrocinador. Vai estar lindo. Entendeu? Então, ok. Virou um teatrinho. Só que esse teatrinho... É uma coisa que eu falei... Eu falei isso, cara. Há 10 anos na Globo. Há 10 anos. A coisa já estava indo nesse caminho. Não é de agora. Mas já estava indo pra esse lado. A gente estava vendo os projetos legais sendo deixados de lado. E entrando... Por que entrou esse... Não, aquele outro. Não tem problema. Porque é meu. Cara, alguma coisa está errada aí. E aí eu falava... Falei pra muitos autores lá dentro. Amigos meus. Falei, olha... Cara, não se enganem com isso aqui. A Globo não está te preparando como autor pro mercado lá fora, não. Porque a Globo não está concorrendo como se deve. Você não... Assim, a Globo te engana. Porque é aquela coisa assim. Você pega, por exemplo... Um programa com uma grande família. Que é um excelente programa. Eu escrevi pra grande família durante 4 anos. Acho que nos últimos 4 anos do programa eu estava lá. E, pô... Era um programa gostoso de fazer. Tinha uma qualidade de texto incrível. Os atores eram sensacionais. Ok, tudo funcionava. Só que é o seguinte, né? É aquela coisa assim. A grande família sempre foi encostada na novela das 8. A novela das 8 é que levava a audiência ali. Ela pegava, sei lá... Entregava pro programa 50, 60 pontos. 40, 50 pontos ali no final. E aí você só tinha que segurar aqueles 40 pontos. Então, bastava não errar. Bastava não errar que você já tinha pelo menos 30 pontos de audiência. De média. Então, se você começasse bem um programa com uma boa cena... Não sei o que... Sabe? Havia todos os macetes internos ali. E isso pra quase todos os programas pós-novela. Né? O que acabou acontecendo com os autores que estavam... Que desenvolviu esses programas, né? Perderam a capacidade de correr atrás. Porque havia audiência. Aí, quando eu comecei a fazer cinema, eu percebi isso. Falei, caramba... Cinema é outra parada. Porque eu não tenho um jornal nacional e nem uma novela das oito na sala ao lado pra botar... Você tem que fazer a pessoa sair de casa. Eu tenho que fazer a pessoa sair de casa pra... Entendeu? Eu tinha que ter apelo. Eu tinha que ser comercial. Né? Né? Entrando na questão aí do cinema. Eu tinha que ter apelo. Ser comercial. Então, quando eu fui fazer o De Pernas Pro A... Né? Eu lembro que a gente teve muita discussão. Né? Ah, mas... Pô, essa piada é apelativa, não sei o que mais. Olha só. É cinema. As pessoas não vão sair de casa pra ver o que encontra na TV. É. Entendeu? As pessoas não vão sair de casa pra... Pra ver o igual. A gente tem que trazer um diferencial. E aí, foi muito engraçado que a crítica falava... Ah, é linguagem televisiva. Não. É cinema, meu chapa. Sempre foi. Vocês erraram. Completamente análise, tá? Enfim. E a gente pensou em cinema e com apelo e funcionou. Aí eu falei, caramba, aqui fora eu tô testando a minha mão. Como autor, como criador. Porque é uma coisa que vocês do stand-up fazem o tempo todo. É. Né? Você percebe o calor do público. Do que que o público tá rindo. É instantânea, cara. É instantânea. Fez a piada, não funcionou. Funcionou. No dia seguinte, você vai ter que retorcar ela. Você vai ter que refazer. É isso, entendeu? E eu vim da escola do site baixo. Foi o meu primeiro programa. Um dos meus primeiros programas dentro da casa, né? Então, assim, que era público ao vivo. Se a piada não funcionasse, a gente tinha que resolver. Como você chegou no site baixo e como que era escrever? Cara, foi o seguinte. Eu entrei na Globo via a oficina do Flávio de Campos, né? Que era uma oficina de telenovela. Eu entrei pra escrever novela. Eu entrei pra fazer escaleta de novela, né? Que é a base do roteiro, né? Escaleta, pra quem não sabe, é tipo, são os tópicos, né? Exatamente. Do que acontece em cada capítulo, né? Exatamente. E aí, assim, eu entrei pra fazer isso. Só que eu morava em São Paulo na época, né? E falaram, olha, cara, aqui em São Paulo você não vai conseguir se colocar, não. Tá todo mundo morando no Rio, né? Ah, é? É. Tinha autores de São Paulo, tipo, o Valter Negrão, né? Acho que só tinha o Valter. Acho que o Valci morava em São Paulo na época, mas o Valci nem tava na Globo, acho que naquele momento. E aí, assim, eu falei, ok, vou pro Rio, né? E falaram, olha, vagou pra você num programa de humor, acho que do Renato Aragão. E aí eu comecei a escrever pro Renato Aragão, no começo. Era os especiais dele, tinha uns especiais de final de ano, escreveu os especiais. Eu escrevi dois especiais, assim, que acabaram não indo ao ar, mas ele tava lá. E aí vagou no site de baixo, né? Acho que uma parte da equipe saiu já pra desenvolver outros projetos. E aí eu entrei como roteirista novo, né? Na época que o Mauro Wilson, que era o redator final, o Cláudio Paiva tinha saído também, me botou ali. E eu comecei a escrever ali o site de baixo. E o site de baixo era muito quente, né? Porque você era um programa gravado, mas você tinha a plateia. Então a piada tinha que funcionar. Eu falo sempre isso. O site de baixo foi uma escola pra 90% dos autores hoje de humor e de comédia que domina o mercado. Quase todos passaram. É mesmo? É, todos passaram porque foi uma escola, né? Assim, todo mundo que fez, a Grande Família, que fez a Diarista, que fez o Sob Nova Direção, que eu fui redator final do Sob Nova Direção, todos os seriados de humor da Globo, todos os autores foram formados ali. Foi uma escola, realmente. E foi uma ótima escola, porque, cara, era quartel. A gente tinha que fazer... E se a de baixo você escrevia e ia lá assistir também? Eu fui só umas três ou quatro vezes. Ah, é? Assim, mas... Porque quem vai mais mesmo é o redator final. Tá. Que toma todas as porradas do elenco, né? Que reclama da piada, que vê a piada não funcionando. Aí o cara... Pô, olha aqui, essa piada não funcionou. Exatamente. Aí voltava... Tem que reescrever? Tem que reescrever. Caramba.